Me preocupa de hoje, Sr. Francisco, que instalando em Molina aqui em três diferentes sítios no Corsau, se eu não te gerar, está 3 a 2. É só que a redução do uso de energia fósil, que é só que a 3 redução do consumidor, o recibo? Bom, ainda não está, 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 não está. Está produzindo energia fósil e ainda está muito caro no Corsau, não é só que nós temos plantas muito ineficientes, comparativo com a roupa, com a roupa trempada para a eficiência, é só que é o produto máximo de nós. Ainda não adorna a comunidade, é redução, o que você desea, sem embargo, tem algo de redução, sim. Nós temos também que produzir energia solar na Corsau, isso custa 22 centavos por quilowatio, e comparado com a energia fósil, nós temos uma planta menos ineficiente, tem 55 centavos por quilowatio. Significa que pouco a pouco nós mesmos, que vai receber energia renovável, se mais nos amplia, nós requimente energia renovável para prestar barata, e agora sim, é com o consumidor, o cinto de efeito, e também, é o terceiro desenvolvimento, o pescado para a nossa economia, assim, o país Corsau também pode inversão, e o hotel é bonito, grande, tudo isso é uma maneira, você dá uma roupa de experiência. Eu só preciso, então, que o povo no Corsau está mais consciente do valor do uso de água e corrente, comparado com o Kibou, então, assim, que o Toc, no Corsau, a que você vai estudar o esforço aqui, o povo mesmo, que é a maneira que está agora aqui? Eu tenho que ser bem consciente, se achou mais para o povo, para, no momento que ainda não se usa o produto, não há uma maneira ou bem eficaz, não malgastar seguro, usar um ticket prudente, mas não está, olha, o povo está bem consciente, agora eu tenho que pagar, agora é o custo primeiro de um saco, naturalmente, agora eu tenho que ser bem consciente, mas ainda não chega, eu tenho trabalho, não tenho, mas tem algo com o Corsau, assim, que está estando e desenvolvendo, como tipo, inversão e está quantificada, então, nós não temos o meio ainda, nós estamos trabalhando duro, seguramente uma companhia de maneira água e elétrica, para chegar do meio não, para nós fazer inversões necessárias, para nós darmos mais de energia renovável. Obrigado. Obrigado.